As luzes! As luzes! O carisma nunca falha! O carisma nunca falha! Seja muito bem-vindo, hominídeo! Seja muito bem-vindo, hominídeo! Para mais um episódio de Jogatina Gridfall! Rapaz, eu quase falei outro jogo aqui! Eu sou o Mancha! E eu sou o Victor! Pô, a gente tem vários jogos com comitantes aqui! Você está se fartando com títulos e modelos e gêneros diferentes! Não é isso, Victor? Rapaz, não é! A gente aqui fazendo malabarismo! Gravando na raça! Na resiliência! Hoje o Victor está usando o seu 4G! É, rapaz! Aqui a gente faz o possível para entregar o prometido! Exatamente! A gente promete e cumpre! É isso! É isso aí! Então, se o áudio der uma falhada aí, você me perdoe! Isso! Mas você está sempre perdoado! Está sempre perdoado! Depois eu encho o saco da operadora! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Mande o Mata! Mande o Mata! Pô, você que está aí, está curtindo, está acompanhando, está se divertindo! Você deixe aí o seu like, se possível! Isso! É possível! Isso! É de graça! Não dói! Se inscreva no canal! Quer mais? Deixe um comentário, se você quiser compartilhar uma opinião relevante, pertinente ou crítica, a sugestão! Se não for pertinente, também compartilhe! Espalha a palavra! Espalha a palavra! Espalha a palavra! E é isso! Vamos começar! Vamos começar! No episódio anterior, a gente ficou de destruir o acampamento fantasma! Estamos aqui no acampamento fantasma! Se inscreva no canal! Mas estão sólidos o suficiente para mim! É! Estou achando também! Estou entrando aqui! Ninguém está falando nada! Eu vou entrando! Eu esperava algo mais etéreo! Eu esperava algo mais etéreo! Mas eu não pensei que seria você, Kurt! Quanto tempo você acha até que o DSRD manda um sabe com quem tu está falando? Paz! Nós treinamos juntos! Não sei se você está falando do documentário! Temos nos visto há muito tempo! Há muito tempo! O mundo dos guerreiros é muito pequeno, Kurt! O que você te traz aqui, meu velho comrade? E quem são essas pessoas com você? Não é um de nós! Meu nome é Sadei! Eu sou o legado da congregação de mercantes! E eu sou Siora! Donegad! De Gaiasrad! Estas pessoas certamente são importantes! Então... O que você está fazendo aqui? Eu ouviu coisas sobre esse lugar! Sobre esse... Muito especial! E nós queríamos ver o que é tudo sobre o nosso próprio olhos! Isso é muito legal de você, mas os visitantes não são bem-vindos em este campo! O que acontece aqui é apenas o negócio de guarda! O que acontece com a mim? Ele entra! De? Não! De você e seus amigos, Somancers! Mas apenas porque é você! De qualquer forma, eu não sei se você é possível! Eu sou consciente de que eu não vou sair de você tão facilmente! Então... O que você gostaria de saber? E agora, hein? Sobre organização local... E treinamento! Você vai nos contar sobre o seu treinamento? Esse é um tema sensível! O que eu acho que é? A maioria das exercícios... Vão se sentir no campo... Para nos tornar os homens a acostumarmos a ele! O negócio do ambiente... O ambiente... Dê-los como um bem-vindos como uma mágica! Mas, se você quiser saber mais, você deve perguntar dos meus deus deus! Esse é um grande local, um lugar secreto! já viu né Kurt, vai ter que quebrar ta perna pega a perna e dá na cabeça oh meu deus eu tenho ferido aqui corte seu chapéu de bandido pô mas se a parada é secreta se a parada é uma pessoa que pode ser revelada para toda a ilha esse homem não percebeu que eu sou um doné eu percebi que você é um nativo, mas você é amigo de Kurt então eu acredito que você será discreto eu vejo a razão para esse tipo de treinamento as alianças de bridge iriam muito interessantes em seus soldados mas eu nunca ouvi de um sucesso de lorota que está captando nós não queremos errar as coisas e nossos líderes demandam secreção ordem são ordem vamos usar a cabeça vamos botar o dedo na feria dele o rapaz que deixou o mar puto ah lá não falei ainda bem que o cara é fácil de te convencer ainda bem que o cara é fácil de te convencer é é eu vou falar nada eu vou mandar um kickflip 180 caraca deus maluco só que nem alex interroga os instrutores tem um ali tem outro lá vamos aqui tem que prestar atenção no que os caras estão falando mas vamos continuar eu quero saber o que está acontecendo aqui você e eu esquerda respeito capitão aqui é meu amigo os legados da congregação de mercantes ele gostaria de te perguntar se você quiser 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 como que a senhora veio parar aqui minha senhora a pala tem uma massa ali nervosa hein uff 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 Pessoal lá atrás tá gritando de uma forma não muito sutil. O famoso Black Ops. Isso. A arte do disfarce. Pô, Altair mandou um abraço. Né? Eavesdropping. Pô, aí. 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 Aí sim. Aí sim. Hoje sim. Carima nunca falha. Carima. Apelando pra missão. Tá ótimo, cara. É com quem você tá falando. É corrompendo os outros com promessa de emprego. Tá ótimo. Olha, essa vida jurídica acaba com o jeito. O outro lieutenant's squadron. É. Eu tô desculpa. Eu não tô acostumado a você. Pô. Perdeu o seu cargo, minha senhora. Perdeu o seu cargo, minha senhora. Eu vou ali levar minha avó no jiu-jitsu, a senhora segura aí. Capitão, você vai questionar alguns dos seus soldados. A sua ordem, mas por favor, seja rápido. Eu gostaria de continuar com a treinamento. Meu Deus, tem que questionar agora os soldados. Não, primeiro eu vou falar com o cidadão aqui, ó. Pacato, cidadão. A nata da nata. Meu irmão, eu sou a nata da nata. O que eu tô fazendo que eu não tô aqui? Creme de la creme, meu rapaz. É. É. O que tipo de treinamento acontece em seus rancos? Combate em sete naturales. Combate contra a mágica savagas. Eu tô muito curioso sobre como você treina contra a mágica que os náticos usam. Essas são manuvres complexas, segredos. Eu tô muito desculpa, mas eu não posso te dizer mais. Isso é uma desculpa. O fato de você estar conversando isso com a nativa do lado é, no mínimo, um posto de dúvida. Pois é. Tô ligado, meu senhor. Olha. Ele tentou mandar um 1080 no Hoffman. Ué. Ih, rapaz. O maluco lá mentiu, hein. Meu Deus do céu. Eu também. Tá sentindo esse cheiro. Que cheiro de caô. É. Não, aquele ali tem uma bundinha muito bonita. Bora, domar a fadiga. O barnautinho não existe. É. O barnautinho não existe. É, é igual o Jaiminho, rapaz. Desculpa, cara, mas isso não é o que aconteceu. Eu não sei mais. Obrigado. Isso vai ser tudo. Obrigado, Sian. Capitão. Meu Deus do céu. Meu Deus, tem que estar lá com mais gente. Dá pra subir ali naquela parede branca ali, ó. Ah, é verdade. Tem sempre uma parede branca que dá pra subir. Cadê a parede branca? Ah, é aqui, ó. Ah, é Vigor 3. A gente fica aqui. É pra sempre. Tem que dar longe. Meu Deus, como é que entra aqui? Você entra, a galera sai, você fica ali sozinho. Vem por aí. Vamos falar com esse cidadão aqui. Vamo lá. Ai, vamos. Meu Deus, meu Deus. Isso. Ih, rapaz. Até a morte. Ih, rapaz. Você não tá cheirando bem, não. Rapaz, tem alguma coisa muito errada nessa história. Não, mas pode ser. É. Vocês não podem comp... É, pois é. Vocês não podem reclamar porque não é ruim ou vocês não podem reclamar porque realmente não pode reclamar. O que não deixam? É. 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 O nível de rança tá elevado. Não era pra falar com essa mulher, não? Era, mas... Sumiu? Sumiu aqui o negócio. É, é um cara. É um cara, é um cara. O pessoal tá saindo um soco ali atrás. É. Nós fazemos? Bem, não é exclusivo, né? Realmente? Mas nós temos nos contados que suas unidades especializam em ações sobre terras difíceis difíceis. Ah, sim. Eu acho que sim. Aham, aham. Sim, isso é verdade. Problemas lembram de tudo, soldado. Não, capitão? O que é isso, você não quer dizer? 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 Eu sou o messiah, eu confiaria eles com minha vida. E você certo tem o espírito militar. Sim, capitão? O pessoal lá atrás tá caindo na mão com vontade. Não, não. É claro que não. Só para aqueles que não se fortes. Estou contando que esse recrute foi muito talentoso. Ih, rapaz, mastigou o mingau. Rapaz, 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 rapaz. Meu irmão, tô falando que tu pode, tu pode. Meu Deus do céu. Episódio da falação. O camarada não está feliz de falar porque a supervisora está olhando. O cara sumiu com a supervisão. Exatamente. Pedi detalhes sobre os treinamentos. Missão dada é missão cumprida. E eles chamam-nos barbarianos. Nós nunca podíamos colocar nossos próprios filhos por isso. Eu ouvi eles falar sobre os especialistas que trabalham contra os nativos em envios hostiles. Mas o que eles nos ensinam seria mais útil para as assassins. Rapaz, o que está acontecendo? O personal nativo vai ter em Bleed. Isso é suposto ser um campo de treinamento para a elite guarda. Só os mais talentosos são capazes de juntar. Isso é um imenso honra. Uma extraordinária chance. Isso é o que nós dissemos todos os dias. Mas na realidade, é apenas o inferno. O cara tentou ir embora e pegar ele na cruz. Você sabe o que aconteceu com ele? Sim. Um dia ele simplesmente não podia agarrar mais. Ele desobediou as ordens. Ele lutou para trás. E as pessoas se ferram. Isso é quando as coisas se ferram. Eles o submetam para treinamento de noite. O que isso entende? Isso não tem nada a ver com a atividade real. Eles nos chamam por isso. No último minuto. Os mais leis que são presos e os mais leitores são para os outros. Os mais leitores são para os outros que estão encorregados para as outras. O que estão encorregados para os outros? Se não se confusos, nós dois nos tornamos os objetivos. Então, nós nos juntamos e nos atrasamos. Se você quiser conquistar a Raina como morto, você pode começar comigo. o bagulho ficou mais sombrio de repente perdi aqui até a voz na verdade não finge que está indo embora o filtro de ruído não vai deixar passar para a gravação vamos embora ninguém está vendo estamos indo embora velho has spoken what did he tell you he said the recruit é doido they're humiliated spy on each other get bullied it's essentially torture reina wouldn't stand for these methods he rebel and was summoned for night training e me ajude yes but he told me it's not really training the recruits are summoned and the others beat them sometimes to death I know you knew about this kind of training yeah I thought it was a thing of the past good and my hand is there a reality I'm so sorry I'm so sorry I'm so sorry I'm sorry it's not as far as you think it was the last part the past part part of it was the last part of it É, é verdade. Se você aí, a carapuça serviu, deixa nos comentários. Aí, aí. Paz, descubra o que está escondido. Já está de noite. É. Olha, eu vou te falar que para um acampamento militar, a segurança aí é... Nenhuma. O mínimo desse desejar. É. Pô, cadê o... Cadê o... O soldado na guarda-ruta? Eu ia mudar minha roupa, mas eu acho que não ia adiantar muita coisa. Cadê os reflutas? Passando o carro no meio-fio, isso aí está tudo errado. Está tudo errado, tudo errado. Vamos averiguar aqui, vamos averiguar. Ah. Pegar. Chave. Já câmera de tortura. Ah, ótimo. Meu Deus. Que coisa gostosa. Ainda bem que veio com a etiqueta para você saber. Parabéns pelo seu trabalho, você conheceu a versão perfeitamente até agora e vários dos seus recursos fantasmas já acessaram posições próximas aos governadores. Como planejado. O Major Herman me informou que você sofreu algumas casualidades. Mas nada suscetível a mudar nossos planos. Continue nesse caminho e deveremos estar prontos para agir em breve. Rapaz, estou sentindo o cheiro de golpe de estado, hein? Estou sentindo, estou sentindo, estou sentindo, estou sentindo o cheiro. Estou sentindo o cheiro. Estou sentindo o general Mourão saindo lá de longe de fora. Estou sentindo o cheiro de fora. São Mateus e cumprem perfeitamente as nossas expectativas. Eu não teria esperado nada menos de um dos meus melhores alunos. Certifiquei-me de contar o comandante sobre o seu bom trabalho com o acampamento fantasma. Não tenho dúvida de que ele saberá como recompensá-lo. Se os recrutas que enviamos às outras cidades for igualmente eficientes, você também logo será o Major. Rapaz, que loucura. É, não tem ninguém mesmo, né? Tipo, o lugar está deserto de verdade. Rapaz, eu cometi um agafe ontem, rapaz. Eu chamei o lugar de Nouveau-Serréné. Completamente louco, entendeu? Completamente louco. O nome do lugar já está em francês, é Serréné mesmo. E é feminino, seria Nouvelle-Serréné. Então, ver como é que são as coisas, né? A gente fala as paradas completamente... Meu francês é limitadíssimo. É, o seu e o meu. Só tem uma expressão aí que se adequa para o ocasião, que é o Cudetá. Cudetá. O famoso golpe de estado. Exatamente, exatamente. E também teve um esquema lá do nosso pronome demonstrativo que deu problema. É, sim. O senhor... Eu estou perdido. Espera aí, deixa eu me achar. Me achei? Eu acho. Achei, achei. É aqui embaixo? É, deve ser. Deve ser aqui, deve ser aqui. Meu Deus, a câmera deu um... É, a câmera deu um... Vamos usar a chave. Quem tem a chave da câmera de tortura não precisa de gasoa. O que poderia ter acontecido aqui? Eu sei que o cheiro é só muito bem. O medo, o sangue, a morte, a morte. Está ligado qual é o cheiro de medo, né? Relatório de formação. Treinamos os últimos recrutas como nos foi instruído. No entanto, alguns deles parecem ter dificuldades por não dormir. Então foram enviados a sala escura para serem fortalecidos. Olha, sofremos uma baixa. Mas a experiência foi um grande sucesso. E apesar de terem saído de lá ligeiramente debilitados, voltaram muito mais cooperativas. Caraca, cara, está tudo muito errado nessa nota. Esse documento explica muito. Eles torturam os soldados para o romperem. Rainer aparece nesta lista mais de uma vez. Meu Deus. Ele deu-lhes um monte de problemas. Aqueles que resistem muito, lincham durante a treinamento de noite. Rolf, você vai pagar por isso. Kurt, o nome do Wilhelm foi adicionado para a treinamento de noite. Rapaz, tem um tio X9 ali por o aperto, rapaz. Nós temos que parar essa treinamento imediatamente. Pô, finalmente. O Rolf vai nos embutirar. Se esse garoto morrer por nós, eu nunca me perderei. Se esse garoto morrer por nós, eu nunca me perderei. Bom, acho que... Pedro Capitão Rolf. Com todo um regimento de elite, não precisa ser um prognóstico muito maneiro. Rapaz, tem que salvar lá o nosso amigo. O... É pra lá? Ai, meu Deus. Tô tacando a porta. É, tá aí. É aqui? Vamos. Vamos, tem que ser na maciota. Tem que ser na maciota. O bom é que essa tua magia não faz barulho. É verdade. Meu Deus. Não é pra aí, não. Aqui é o Tobi. Tobi a escada. Virou a esquerda, não. É aqui, não. Certo. Aí seria pra sua direita. É isso aí, pra minha direita, pra minha direita. Vamos salvar o Ilma. Você tem que ir na maciota ou tem que ir na correria? Sei lá. Eu tô indo, já é o suficiente, eu acho. Pá e bola, bola e pá. Gente. Eu não estava esperando isso. Ai, meu Deus. Tô tentando. Pô, o CG entrou no lugar errado. Eu não vou deixar você matar esse garoto como você matou o Rainer. Soldados. Você percebe o que você está fazendo, capitão? Mas... Você não deveria estar aqui. Essa vez, você não vai sair com isso. Tão! Oh, show. Eu gostei. É isso. Tem muito bicho lá no Rift Breaker. Isso é o que eles te prometem quando você se inscreveu no guarda. Não. Não, claro que não. Um bom soldado não luta pela glória. Ele luta para ser o melhor. Realmente. Então o guarda realmente mudou. Você, os recrutores, deixou suas famílias para terminar linchado e tirado em uma dica? Não. Aí, está tudo errado nesse lugar, cara. Nós nunca deveríamos ter terminado aqui. Traitores. Coelhos. Deserteres. Pau na tenente. Meu Deus. Pô, deixa eu saquear a tenente. Ai, meu Deus. Você está certo. Eu estou amado, mas eu vou sobreviver. Obrigado a você. Eu estou eternamente grato. Vem, Wilhelm. Nós vamos ajudar você a sair. Como assim levar de volta para o acampamento? Está maluco? Nós não podemos deixar aquele vermin Rolf nos escaquear. Bem, cadê a tenente para eu saquear ela? Pô, levanta o canal, está aqui, ó. Aí, ó. Pô, não é nada, não é nada? É muito pouco mesmo. É. Vamos esperar que o Rolf não ouviu os sonhos do combate. Surpresa é nosso melhor alívio. Você está certo. Vamos tentar aproximar discreetmente. Surpresa. É. Rapaz. O comentário do Douglas vai ficar pertinente aí. Vai, vai, vai. Bem, vamos meter uma transição aqui e a gente volta quando estiver lá mais perto, né? Pode ser. Isso é bom, né? Eu chamo o estagiário da edição. Bem, agora sim. Na surdina, hein? Pô, só. Pai, bola. Ninguém está me vendo. Ninguém está me vendo. Só que aqui cantarolando, só que tem a sonora. Da, da. Da, 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 da. O cara está vindo, o cara está vindo. Passei. Ninguém viu. O maluco tem uns 18 graus de miopia. Ele está com estivista. Assim que é bom, assim que é bom. Foi. Escalei. Eita. Estamos indo. Estamos chegando. Acho que aqui não preciso mais ficar agachado, né? Ninguém se vê. Não, eu garantir. O que tem que fazer é embushar eles na internet. Rapaz. Ah, ah, vamos, vamos. Rolf, você cacete. Como você poderia ser parte dessa discussão? Você sabe que isso é o nosso... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Né? Pare. Ele vai morrer de lã. É. Então, onde está a sua honra? Eu não vou repetir-me, recrutados. Execute esses traços. Soldados, escute seu capitão. Você é a vítima desses monstros. E nós estamos aqui para salvá-lo. Nós estamos fazendo o nosso melhor para evitar uma luta. Para expar suas vidas. Mas o que você quer que nós faça? Não, nós temos ordens. E nós sabemos o que vai acontecer se nós não obedeçamos. Exato. Exato. Espera. É isso que você foi promissor quando você foi recrutado? Não. 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 Caramba, nunca falha, rapaz. Caramba, nunca falha. Tudo bem é melhor do que morrer aqui como cachorros. Como você se amarela? Você sabe o que te espera. Certo, idiota. Fizemos a coisa certa, cara. Estou até orgulhoso da gente. Não é? Congratulado, lieutenant. Você tem treinado coelhadores. O treinamento não foi terminado, capitão. E as conversas foram tão convencidas. Sim. Onde está essa segunda squadron? Deve ter sido aqui há muito tempo. Eles não estão vindo, Rolf. Eles também se desprenderam. Parece que os seus métodos de treinamento não são muito eficientes. Agora que você não tem mais lacos para nos enviar, Rolf. Você terá ter suas próprias mãos de coelhadas. Eu sonhei de abrir essa grande boca de sua por tão longa. Você vê que o tenente ali não quer se envolver, não. Ou sim. Ou deixou para se envolver depois. Hã? Aí, rapaz. Saquear aqui o maluco. A velha coraça cravejada. Ah, moleque. Chave do porão. Pô, aí sim, time. Pô, aí sim, aí sim. Meu Deus. Já ficou de dia. Ah, não, Cut, está tudo bem agora. Obrigado por salvar minha vida. Sem você, eu espero que você possa esquecer tudo sobre isso. Isso não é o que o guarda está falando. Eu não sei se você será capaz de nos forgive, Wilhelm. Eu estive em suas roupas em outras noites. Você não teve a escolha. Olha. O Wilhelm está no comando porque ele tem um capacete ornado. Exatamente, tem um capacete rebitado, tem um capacete. Eu preciso dizer-lhe o que estava acontecendo aqui. Você está certeza que ela não estava envolvida? Ela? Nunca. Ela é o seu. Ela já mantinha o comando a distância porque ela não gostava da direção que o guarda estava dirigindo. Ele teria se assustado, ou pior, se ela não tivesse tanto apoio dentro do guarda. Eu deveria ter ouvido ela. Olha, olha, brooding over the past, virou não chorar o leite derramado. Não está errado, né? É. Seaglinda, eu preciso falar com você. O que é o que é, Kurt? Nós apenas voltamos de um campo de treinamento, um campo secreto, onde os soldados elitores se treinam, através de terror, humilhação e tortura. Não me diga isso. Sim. Um dos meus recrutores morreu e ele não era o único. O lugar é tenso, moça. Eu sabia que algo estava errado, mas eu nunca pensaria que iria tão longe. Nós colocamos um fim nisso tudo. Temos que. Mas Torsten permitiu, até encorajou. Eu disse que a ambição do comando iria nos levar nos ideais do guarda. E eu pensei que nós pagamos o preço por isso. Sim. Na época em que eu disse que você estava exagerando. Ele tinha essas razões. O que ele fez aqui, mas eu não sei se eu falo. Entendeu? O pessoal falando, eu avisei. O pessoal fica, pô, eu achei que estava exagerando. Na verdade, Victor. Rapaz, a semelhança é grande e má. Eu sinto tão estúpida por não ter entendido o esquema de Torsten até agora. Você sempre foi uma pessoa legal, Kurt. E muitas loyalties são, às vezes, difíceis de reconciliar. Mas Torsten nos derrotou. Eu estou contando por você para fazer ele pagar por isso. Acredita-me, ele não irá sair com isso. Adeus, Siglinden. Adeus, Siglinden. Adeus, Siglinden. Adeus, Siglinden. Adeus, Siglinden. Foi, hein? O que a gente tem que fazer aqui agora? Não sei. Encerrar o episódio. Encerrar o episódio. Graças a Deus. Pronto. Acabou, acabou, acabou. Não tem mais. Não tem mais, acabou. É isso aí. Vamos encerrar antes que acabe minha franquia de internet e eu caia no meio da gravação. É isso aí. É melhor, é melhor, é melhor. Ah, minha gente, é isso. É isso. Eu ia explicar sobre pronomes demonstrativos, mas vou deixar para amanhã. Isso aí. Se eu aguardo essa demonstração de pronomes demonstrativos. E para você que chegou até aqui, muito obrigado. Isso, isso. É uma satisfação muito grande. Fica aqui falando bobagem para você ouvir. Exatamente, exatamente. É o que é bom. Aquele like maroto. Se inscreva, espalha a palavra, converta seus amiguinhos. Isso, sempre importante. Você que não sabe o que é um olor, deixa nos comentários. Mostra e explica. Quando eu não estiver usando meu pato de jeito. É isso aí. Valeu, minha gente. Muito obrigado, forte abraço. E até o próximo episódio. Amanhã é um Rift Break. Amanhã é um Rift Break. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.